Superação pra mim, eu acho que com a ajuda de Deus, é conseguir realizar tudo o que eu achei que eu não conseguiria realizar. Eu vim de uma família muito carente, né? Eu cresci sem meu pai, minha mãe teve que sustentar a família, né? Eu e mais dois irmãos e ainda mais dois irmãos, porque minha avó também faleceu perto da morte do meu pai. O desejo do meu pai era que... ele sempre falava pra minha mãe, eu quero que eles estudem, queria que eles fossem alguma coisa na vida. E a minha mãe sempre pensou assim, eu tenho que ajudá-los a estudar. E foi sempre o objetivo dela. Mamãe tava tentando uma bolsa de estudos pra mim em São Paulo, só que lá não consegui, e ela tentou, não é dessa, e ali eu consegui. Bolsista ali, durante quatro anos, foi esse um processo bem importante na minha vida, onde eu cresci muito, muito mesmo. Onde que eu aprendi muita coisa legal e tive muitos amigos que duram até hoje. Quando a pandemia chegou, com certeza achei que fosse um desafio muito grande, porque... Igual eu costumo falar, ninguém fez faculdade pra isso, né? Ficar pensando, Senhor, me ajuda. O que que eu vou fazer pra ensinar essas crianças? Porque as minhas crianças estão na fase silábica e precisavam muito da minha presença, né? Pra aprender o som das letras, a família silábica e tudo. As minhas aulas hoje, eu tenho trabalhado pelo Zoom, eu trabalho também pelo grupo de WhatsApp que eu fiz com os pais. É onde que eu atendo eles 100%. Então, toda atividade eu posto no portal, o planejamento, o escrito. Depois eu vou toda manhã nesse grupo, abro o grupo com um bom dia, sempre com uma mensagem. Aí ali eu vou explicar passo a passo do que vai acontecer naquele dia. Algumas atividades, dependendo do tema, por exemplo, dia da árvore. Eu fiz um vídeo, eu confeccionei uma luva de EVA, coloquei umas folhinhas. Aí eu confeccionei uma semente, confeccionei as folhas, os frutos. Aí eu peguei uma caixa, encapei a caixa. Aí contei uma história da sementinha. Então, na hora do vídeo, eu planto aquela semente, aí a minha mão sai de dentro dessa caixa, vai todo o processo. Aí vem a chuva, o sol. Eu sempre fui bem amigável com os pais. Sempre tive a companhia deles bem presente. Mas nessa pandemia foi bem melhor, porque eles viram o meu trabalho. Todos os dois trabalharam juntos para que acontecessem as coisas, né? Que se não fosse também a ajuda deles, não seria possível. E as crianças, principalmente, precisam muito mais da minha presença. Eu já fui em alguns lugares visitar algumas crianças, né? Mas eu tenho um projeto aí da Horta Orgânica, que estarei no final dela visitando a horta de cada um deles. Depois da pandemia, eu acredito que vai ser um mundo bem melhor, para mim. Porque eu sempre gostei muito de criar coisas, cortar, montar. Mas nessa pandemia eu fiz isso muito mais, né? Até porque os vídeos têm que ser bem criativos. Então eu acho que isso foi muito bom para mim, porque eu vou poder levar para a sala de aula muito mais do que eu já levava, né? A Geórgia, depois da pandemia, vai ser uma pessoa mais segura do que ela faz. Hoje, eu acredito mais no meu trabalho. Porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, não consigo fazer, não é o suficiente. Sempre se coloca para baixo em algumas situações, né? Hoje eu penso que com a ajuda de Deus eu posso fazer, porque Deus está comigo todo momento. Obrigado. 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 Obrigado.